O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se na última sexta-feira e decidiu aumentar a taxa básica de juros de 15,5% para 20%. O BNA justifica esta decisão com a persistência das tensões inflacionistas do mercado, que colocam em risco a meta de inflação de 19,5% estabelecida para este ano. O Banco Central decidiu aumentar igualmente a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez de 19,88% para 25%, a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez de 7 dias de 12% para 15%. De acordo com o BNA, até o mês de maio deste ano, os bancos comerciais aprovaram 233 projetos para financiamento no valor total de 506,97 mil milhões de coisas. Estes projetos foram aprovados no âmbito do aviso nº 10, barra 2020, de 3 de abril, que promove a concessão de crédito ao setor real da economia. O valor corresponde a 284,77% do valor mínimo a conceder até o final do presente exercício económico. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações situantes nos 652,628 para o dólar e nos 774,312 para o euro. Os preços do petróleo continuam a subir nos mercados internacionais, enquanto os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, OPEP+, continuam por decidir a sua política de produção num encontro que durou mais de um dia. O preço do Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, ganhava 0,38% para os 76,50 dólares por barril, ao passo que o norte-americano WTI sedia 0,43% para 75,50 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O açúcar encerrou a negociar nos 18,2 dólares e o arroz apresentou uma ligeira descida de 2,38% para se fixar nos 13,1 dólares. As ações europeias negociavam sem uma tendência definida no início da sessão de hoje, numa altura em que aos investidores ainda continua a pesar a recuperação das economias face ao crescente número de novos casos de Covid-19. Na sessão asiática, o sentimento foi negativo, com o valor das ações a cair no Japão e em Hong Kong, mas sem grandes alterações na China, onde as acusações contra a Aditi, empresa concorrente da Uber, sobre cibersegurança originaram uma queda global em todo o setor tecnológico. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto